Olá, quarta-feira gelada aqui em Porto Alegre, dia 4 de julho e o Estação está entrando no ar para falar de arte e cultura produzidas aqui no Estado. É isso aí, e hoje nós vamos conversar com o escritor Lúcio Carvalho, que vai lançar no sábado o livro Down House 1858. Tem também uma reportagem sobre a visita da ministra da Cultura, Margarete Moraes, à capital gaúcha. E quem está aqui no estúdio para fazer o som é o Tiago Ribeiro, o Marcelo Rossi e o Paulo Wolf. Eles vão tocar no projeto Samba do Quintana, que retorna à Casa de Cultura Mário Quintana no domingo. E começamos o programa falando com o escritor Lúcio Carvalho. Ele lança no próximo sábado o seu novo livro chamado Down House 1858. Nesta obra, Lúcio fez uma reconstrução biográfica ficcional de um momento importante da vida familiar de Charles Darwin, o autor de A Origem das Espécies. Lúcio, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui na estação. Igualmente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar desse lançamento. Foi um trabalho de fôlego, né, Lúcio? Uma pesquisa muito dedicada, muito tempo de pesquisa, e agora esse formato de romance ficcional. Exato. Foi o formato em que eu me senti mais à vontade para explorar toda a pesquisa histórica que havia feito com as biografias de Charles Darwin, né, e essa reconstrução, ela buscou recuperar esse momento da vida de Darwin e de sua esposa, em que viveu o décimo filho dele, né, que é uma história um pouco conhecida ainda nas biografias, e coincidiu justamente com o momento em que o Darwin publicou, pela primeira vez, as ideias de A Origem das Espécies, né. Então, é um momento muito crucial na vida dele, familiar e também científica, né. Então, eu procurei, na verdade, iluminar um pouco alguns detalhes que parecem muito obscuros, assim, em relação a esse momento na vida dele, nas próprias biografias de autores ingleses e pesquisadores, né, de história da ciência. E essa obra é tão importante para a ciência, não é? Fala um pouquinho, lembra para a gente que teoria é essa, só para a gente retomar, e a importância dela, tanto para a humanidade, digamos assim, quanto para ti pessoalmente, porque que tu te interessou também em escrever sobre isso. Pois bem, é, o evolucionismo, ele tem essa virada no século XIX, na Inglaterra, né, com a publicação de A Origem das Espécies, mas ele era todo um processo que vinha acontecendo de contestação, digamos, da compreensão científica do lugar do homem na natureza, né. E a partir do trabalho de Darwin, também de Alfred Wallace, que foram os naturalistas que, de certa maneira, recolocaram o ser humano nessa nova posição que, a partir daí, começou a vigorar, né. Eles revolucionaram, de certa maneira, revolucionaram toda a maneira como a ciência compreendia o ser humano e o lugar dele na natureza, de um modo bem inovador, né, na época era totalmente inovador. Para mim, o interesse pela biografia do Darwin, ele se deu mais pelo aspecto biográfico que científico, embora seja impossível a gente, ao lidar com ele, não tomar conhecimento de todo o envolvimento que ele teve, das descobertas que ele fez, né, ao longo de sua vida, a parte biográfica dele me chamou mais atenção, porque, na verdade, é um aspecto que as biografias dele se detêm muito no aspecto, o vulto, né, o vulto científico do Darwin. Mas, e quem era esse homem, né, quem era essa família, quem era essa mãe, em que contexto se deu essa descoberta, enfim, esse trabalho que ele desenvolveu, né. Então, é mais ou menos nesse ambiente que eu lido no livro, né. É praticamente um ambiente doméstico, um ambiente dentro da casa onde eles viveram, né. Então, é isso. Foi durante um período, né, que se concluiu com o luto, mas também uma criança que já tinha, né, alguma deficiência que depois teria sido diagnosticada, né, como síndrome de Down, né, e que tinha o mesmo nome do pai, né, Charles também, né. Exatamente. Conta um pouquinho o que que tu, como é que foi essa descoberta desse homem, desse pai. Na verdade, a descoberta se deu em relação à mãe, né, é uma fotografia que o filho mais velho do casal obteve da criança, eu acho que ela tinha um ano de idade, mais ou menos, em 1857 ainda, em que, provavelmente, é uma das fotografias mais antigas de pessoas, de crianças com síndrome de Down que são registradas, né. Então, na verdade, nessa fotografia, o bebê Charles, ele aparece no colo da mãe, né, e, embora essa questão diagnóstica dele nunca foi plenamente investigada, né, afinal, vocês passam quase 200 anos disso, o que acontece? Todos os traços dele indicam que ele realmente teve, né. E a documentação que o Charles desenvolveu, documentos, correspondência, anotações dele, davam a crer, levam a crer que realmente se tratava de uma criança com síndrome de Down, uma criança que tinha atraso de desenvolvimento, mas que, mesmo assim, teve um processo de acolhimento naquela família muito significativo, muito afetivo, né. Então, esse aspecto humano da aceitação daquela criança é uma coisa que me interessou explorar na escrita do livro, né. Posso dizer que foi a minha principal motivação no começo mesmo, né. Ao passo disso também a gente inevitavelmente vai tomar conhecimento de como essas teorias de Darwin também se deixarem, se forem influenciadas também, enfim, por esse conhecimento que ele também teve na época também, né. E o título Down House é justamente por causa da casa de Darwin, não é? E mostra esse lado, justamente esse lado mais, essa ambiência da casa, desse lado mais familiar mesmo que tu propõe trazer no livro, né. Exatamente. É um livro, como eu disse, é um livro que se passa muito no interior da casa. Embora ele faça referência às viagens que Darwin fez anteriormente ao casamento, a relação dele com os outros cientistas, amigos da época também, ele participam do livro de uma maneira um pouco indireta, mas o centro do livro, ele é narrado por uma figura internalizada ali dentro da casa, né. É um personagem quase que invade a privacidade da família de Darwin, né. Para mostrar para a gente hoje como é que aquilo aconteceu, como é que aquela criança nasceu, como ela foi recebida pela família, né. Então, é um... Essa foi a minha ousadia, no caso, né. Para os padrões de hoje, o que eu fiz em relação ao Darwin seria impensável na época, né. Todo pudor vitoriano impedir que qualquer aproximação a esse ambiente, né. Isso só é possível hoje, de fato, né. Então, é um privilégio que a gente hoje possa se debruçar sobre essas questões com mais liberdade. Na época seria totalmente impossível. Vamos chamar, então, para o lançamento de Down House 1858, no sábado, às três da tarde, local muito apropriado, não é? Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Não podia ser outro local, né. A gente, quando... Eu e a editora, quando procuramos a maneira de fazer o lançamento, foi a primeira opção que a gente pensou, assim, de, não, temos que procurar o museu, né. O museu é a casa, tem exposição permanente sobre Darwin no museu. Uma réplica do navio que ele navegou o mundo, o Beagle, está lá no museu, então, não haveria outro lugar mais apropriado, né. Agora, sábado, então, vamos estar lá. Maravilha. Tem também o site downhouse.online e também lúcio-ifem-carvalho.com. Lúcio Carvalho, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço a vocês. Sucesso aí nesse lançamento. Valeu, muito obrigado. Parabéns. É hora da música aqui no Estação Cultura. Quem está aqui no estúdio hoje é o Tiago Ribeiro, o Marcelo Rossi e o Paulo Wolf. Eles participam no próximo domingo, na volta do projeto Samba do Quintana, a Travessa dos Cataventos, ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Sobre isso, a gente traz mais detalhes daqui a pouco. Agora, vamos de som. Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente, velho espiritual Pois o que vale é unir todos num só ideal Nossa mistura de raças vai combater todo mal Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente, velho espiritual Pois o que vale é unir todos num só ideal Nossa mistura de raças vai combater todo mal É preciso ter fé e manter esperança E repudiar essa intolerância As vidas importam com muito valor Agradeço ao zumbi que foi forte e aguerrido E a força da mente por ter conseguido De cabeça erguida me posicionar Vamos lutar juntos vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Vamos lutar juntos vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente, velho espiritual Pois o que vale é unir todos num só ideal Nossa mistura de raças vai combater todo mal É preciso ter fé e manter esperança E repudiar essa intolerância As vidas importam com muito valor Agradeço ao zumbi que foi forte e aguerrido E a força da mente por ter conseguido De cabeça erguida me posicionar Vamos lutar juntos vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Vamos lutar juntos vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Escuta aqui, ser humano, respeito não pode faltar Olha só, e é nesse clima que agora a gente traz uma boa notícia Para a área cultural que foi fortemente atingida pelas enchentes Em visita ao Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira A ministra da Cultura, Margarete Menezes Anunciou medidas de apoio ao setor Um investimento de 60 milhões de reais O quilombo arel da Baronesa No bairro Cidade Baixa, na capital Foi um dos locais visitados pela ministra em Porto Alegre Acompanhada de outros dois ministros Margarete Menezes cumpriu agenda em espaços culturais De Porto Alegre e Canoas Ouviu lideranças locais e até cantou O pacote de ações emergenciais para apoiar a cultura do Rio Grande do Sul Inclui a Bolsa Retomada Cultural, destinada aos agentes culturais Um projeto que integra a diversidade cultural voltado a entidades cadastradas E ações direcionadas a grupos artísticos para fomentar pesquisa, criação de obras e espetáculos Uma legislação específica para o Estado vai ser implementada A ministra destacou a relevância de políticas públicas para a sustentação em períodos de crise Reconhecendo a perda de locais importantes durante as enchentes E as dificuldades enfrentadas por artistas e gestores do setor Nessa retomada cultural do Rio Grande do Sul Anunciamos, tivemos um anúncio de 60 milhões Em várias ações, né? Para acolher a todo esse setor cultural daqui que sofreu muito E a gente nota aí também essa força de reconstrução, né? Porque sozinhos não vamos fazer nada Mas juntos podemos fazer muitas coisas E o Ministério da Cultura está muito dedicado Nesse momento também de auxiliar o Rio Grande do Sul nessa reconstrução São mais de 130 espaços culturais atingidos Uma ação também direta de apoio A todo esse universo de pessoas que vivem da atividade cultural Muitas pessoas são autônomos, estão sem renda E também projetos como esse, né? De apoio aos quilombos, às entidades Então, bastante entusiasmado aí com a presença da ministra Margarete Cada semana, cada dia é um ministro que vem E trazendo decisões Ela fez anúncio aqui na hora de 60 milhões de reais Voltado às atividades culturais As mais diversas atividades culturais estão sendo contempladas E esta é a pegada do presidente Lula, né? Todas as políticas públicas Desde o momento de salvar vidas Abrigar as pessoas, cuidar das pessoas Até a reconstrução no que diz respeito à obra, à economia, à cultura Estão contemplados Um comitê gestor vai ser estabelecido até o dia 30 desse mês Para definir os critérios de aprovação dos projetos contemplados pelo programa O recebimento das propostas ocorre até 31 de agosto Medidas importantes e necessárias E no próximo bloco a gente bate um papo sobre o projeto Samba do Quintana Não sai daí, a gente volta já já Nossa mistura de raças Vai combater todo o mal Não sei por que tanta gente Olha o samba aí de novo Servindo da cinza sem ter se queimado É um velho malandro de corpo fechado Olha o samba aí de novo De peito aberto querendo passar Mais forte que o tempo, quem sabe o infinito E bem mais bonito pra gente cantar Meu samba é Retrato do meu ser Retrato do meu ser Uma pintura é Um quadro de deprê Um arrastão de paz É o meu coração Que quando bate faz O reviver da multidão Porque meu samba é Meu tempo, meu chamego É o meu sossego é Meu bem, meu bem querer É tudo o que eu quiser O samba é meu lugar É meu viver Samba É tudo o que eu quiser O samba é meu lugar É meu viver Samba E olha o samba Olha o samba aí de novo Servindo de rima pro bem do meu povo Saindo da cinza sem ter se queimado É um velho malandro de corpo fechado Olha o samba aí de novo De peito aberto querendo passar Mais forte que o tempo, quem sabe o infinito E bem mais bonito pra gente cantar O samba é Retrato do meu ser Uma pintura é Um quarto de treprê Um arrastão de paz É o meu coração Que quando bate faz O reviver da multidão Porque meu samba é Meu tempo, meu chamego É o meu sossego é Meu bem, meu bem querer É tudo o que eu quiser O samba é O samba é meu lugar É meu viver O samba É tudo o que eu quiser O samba é meu lugar É meu viver O samba Tá bom demais, hein? E o projeto Samba do Quintana está de volta no próximo domingo Atravessa dos Cataventos Para celebrar um ano de música boa Num dos espaços mais queridos da capital gaúcha Sobre isso a gente conversa agora com a jornalista Bruna Paulin E a gestora cultural da Casa de Cultura Mário Quintana Ana Cristina Steffen Sejam muito bem-vindas, meninas Tudo bem? Bem-vindas Obrigada Obrigada por estar aqui mais uma vez Sempre bom estar com vocês Agradecendo também a presença do Paulo, do Marcelo, do Tiago Que estão embalando o nosso programa hoje Bem-vindos, rapazes Bem-vindos Vamos retornar aqui novamente Obrigada Estamos de volta Samba do Quintana na área de novo É isso aí Voltando então Celebrando esse um ano de projeto Qual o sentimento de estar retomando esse espaço tão importante Que foi atingido pela enchente, Bruna? Ai, gente, domingo eu vou chorar o tempo inteiro É só isso que eu tenho para dizer É um projeto que foi desenvolvido com muito carinho pela gente E que, além de ter sido desenvolvido com muito carinho A gente recebe muito carinho de volta do público A gente tem uma adesão muito bonita da população da cidade De um público muito diverso E isso já é um sucesso por si E depois desses momentos tão difíceis, tão delicados Voltar, sem dúvida nenhuma, vai ser muito, muito, muito emocionante Pois é, Ana Cristina, como gestora cultural ali da Casa de Cultura Maria Quintana É um momento, porque tem muita energia represada Muita emoção represada, né? E não é à toa que a Bruna disse que vai chorar o tempo todo Mas vai ter espaço para muita alegria também Porque ali é um espaço que a gente já está podendo voltar a ocupar ali Atravessa, Ana Sim, nós estamos retomando gradualmente as nossas atividades, né? A gente teve um primeiro momento disso no último sábado Com o Arraial do Quintana, né? Uma festa junina que teve mais uma edição agora E tivemos um grande público, assim, muito carinho do público Como a Bruna estava falando E então agora temos a retomada do samba do Quintana Que faz parte dessa reabertura gradual da Casa de Cultura Porque ainda seguimos fechados para visitação do público Mas nesse período, enquanto a gente não reabre Estamos fazendo essas atividades na rua, na Travessa dos Cataventos Maravilha, a previsão é de retornar em agosto Isso, a previsão é de retorno de abertura total da Casa ao público em agosto E para agora, este domingo, Bruna? Como é que vai ser a dinâmica? É aquela mesmo? O pessoal vai chegando Os músicos ali na roda, na Travessa E o pessoal vai se aproximando Crianças, jovens, idosos Todo mundo embalado ali por aquela energia bacana Eu adoro dizer que a gente começa com criança e cachorrinho E termina no baile forte Porque a gente vai das quatro da tarde às oito da noite Então, naturalmente, o público vai mudando A gente vai aproveitar que a gente vai estar com um espaço maior E vai ampliar um pouquinho a nossa área de atuação, dessa vez, do samba Mas no mesmo esquema Formato de roda Com a gente abrindo com a nossa banda residente A partir das quatro da tarde Os meninos lá com a gente E aí, no segundo bloco, a gente tem sempre uma participação E, dessa vez, vai ser a Roberta Moura Que é uma cantora que circula bastante pela cena do samba Que tem uma voz belíssima E vai ser muito, muito legal E o projeto tem como objetivo promover essa cultura da roda de samba E qual a avaliação que você faz desse objetivo durante esse primeiro ano? Ai, a gente passou com uma estrelinha Eu acho que tem uma coisa muito interessante Que é exatamente essa democratização O samba é dos eventos da casa, dos mais acessíveis Acessível porque está ali na rua Ninguém precisa nem da dinâmica de entrar no espaço físico E essa pluralidade de personalidades de públicos De faixa etária, de extrato social É realmente o que o samba é Uma festa popular Um encontro popular Uma congregação Onde a gente não tem delimitação, fronteira, limite Apenas alegria e congregar juntos Eu comentei agora que não precisa passar pela bilheteria, Ana Cristina Porque aí a gente remete imediatamente às salas de cinema Também aos outros espaços Também não precisa, ingresso é livre Mas também estão comprometidos nesse período Como é que está sendo esse processo de retomada? Fala um pouquinho dessa gestão de retomada da casa como um todo Bem, nós iniciamos as obras de recuperação do andar térreo Que foi o andar atingido pela enchente na última semana Então agora, no momento, está sendo trabalhado na recuperação das fachadas Das esquadrias ali que foram muito afetadas E parte disso é justamente as salas de cinema As três salas que a gente tem Que fazem parte da Cinemateca Paula Amorim Por motivo das três estarem ali justamente no andar térreo Que foi o afetado Foram muito atingidas Então fazem parte agora dessa grande obra de recuperação da casa Com troca das poltronas e dos revestimentos especiais ali Que são necessários para uma sala de cinema Por enquanto também seguem fechadas Mas a expectativa também a partir de agosto A gente recomece gradualmente com a programação de cinema Para que voltemos a ter sessões de cinema na Casa de Cultura Que legal E a gente mostrou aqui, inclusive, quando foi anunciado pelo Banrisul Os recursos para essa reforma Como está essa questão? Vocês estão conseguindo financiar já esses reparos? Tudo que precisa ser feito? Sim, com esse repasse feito pelo Banrisul Para as instituições da Secretaria de Estado da Cultura Que foram atingidas pela enchente Nós estamos conseguindo investir nessa recuperação Em todos os reparos que são necessários Tanto de estrutura física ali Como eu falei, das fachadas, esquadrias Quanto de alguns mobiliários Que não foram possíveis de ser retirados Naqueles dias pré-enchente Que a gente não sabia ainda que proporções ia ter Mas foi feito todo um trabalho em conjunto Para se retirar algumas obras de arte Que se tinha ali no andar térreo Enfim, e outros mobiliários que foi possível Alguns, infelizmente, não foram possíveis de ser retirados Então também fazem parte agora desse processo de recuperação Vamos chamar então para o evento agora de domingo E na torcida para que a Casa de Cultura em breve Possa acolher a todos os porto-alegrentes A todos os gaúchos E as pessoas que vêm de outros estados também Conhecer esse espaço que é icônico ali no nosso centro de Porto Alegre Lembrando então Para quem já quiser participar dessa retomada A possibilidade já a partir de domingo A partir das quatro da tarde Começa lá a função toda do samba do Quintana Edição de aniversário na Travessa Rua dos Cataventos Ali na Casa de Cultura Mário Quintana Ana Cristina Steffens, gestora cultural da Casa de Cultura Bruna Paulinho, jornalista Muito obrigada pela presença de vocês Os meninos também que vão estar fazendo som Animando o público lá Tiago, Marcelo, Paulão Obrigada também pela presença aqui na Estação Cultura Só lembrando que em caso de chuva É só seguir lá o arroba CC Mário Quintana Para saber a nova data Então para o acontecimento dessa retomada do samba do Quintana E que a gente comece pontualmente Encerra pontualmente o samba Então se organize, não se atrase Para aproveitar a festa toda Que bacana Obrigada Que seja lindo Obrigada E assim a gente vai terminando a Estação Cultura Desta quinta-feira A gente te convida para rever o programa de hoje Na nossa reapresentação às 10 horas da noite Lembrando que as edições passadas Estão sempre disponíveis lá na página da TVA no YouTube E vamos então com mais uma música Com o Tiago Ribeiro, o Marcelo Rossi e o Paulo Wolf Até amanhã, tchau, tchau Tchau, tchau Vida longa o samba do Quintana Que algum abençoe o nosso samba Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogur Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor Agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, eu firmo o ponto Sim, senhor Sim, senhor Eu canto pra Ogum Ogum O guerreiro valente Que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem de Aruanda Ele vem se demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz Ogum Ogum Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão É quem dá confiança Pra uma criança Virar um leão Ogum É uma esperança Que traz a bonança Pro meu coração Ogum Quem pensa Que traz a bonança Que traga Quem pensa Que traz a bonança Elleunte Ou Cinco Ou Ou Obrigado.